A acupuntura acaba de ganhar um importante reforço para sua credibilidade. Uma análise de 29 estudos clínicos mostrou que a técnica é eficaz no tratamento de alguns tipos de dor crônica, como a lombalgia e a cefaleia. O estudo da Associação Médica Americana reforça as recentes evidências que apontam para a eficácia da acupuntura. Nossa equipe foi até o Espaço de Acupuntura e Estética Vivian Pires para saber mais sobre os benefícios dessa técnica milenar chinesa. Segundo estudiosos, a acupuntura já era praticada pelo menos 200 anos antes de Cristo na China. Atualmente, essa técnica oriental, que usa agulhas para tratar uma série de problemas de saúde, é praticada em todo o continente americano, Europa e Austrália, além da Ásia Centro-Meridional, onde é largamente empregada. No Brasil, o seu uso como tratamento de saúde vem crescendo e ganhando credibilidade, deixando de ser uma mera alternativa à medicina convencional para se tornar um poderoso recurso curativo. É uma técnica milenar, que tem aproximadamente 5 mil anos. O primeiro livro que eles encontraram, o livro mais antigo, é o Huan Chinething, que já fala dessa técnica. Estimulando alguns pontos no nosso corpo, a gente consegue tratar algumas patologias. Não se sabe ao certo como eles descobriram esses pontos até hoje. Se ferindo em batalhas, fagulhas de fogueira, que acertaram alguns pontos e eles percebiam que se sentiam melhor depois do que acontecia. Não se sabe ao certo como eles começaram a descobrir. Começaram a estudar a partir disso que, estimulando alguns pontos do nosso organismo, a gente conseguia melhorar algumas doenças, alergias e tudo. Segundo pesquisas recentes, estima-se que hoje haja 30 mil acupunturistas no Brasil, um número que tende a crescer, graças a recentes pesquisas que mostram que a acupuntura é eficaz para tratar diversos problemas que afligem milhões de pessoas em todo o mundo. Ela atua em várias doenças, desde doenças musculares, ósseas, artrite, doenças do sistema interno, como problemas de coração, cardiopatias, problemas neurológicos. A gente pode até amenizar algumas sequelas de, por exemplo, um AVC, alguma coisa assim. A gente atua como doenças psicológicas também, depressão, compulsões, vícios. Pessoas que querem parar de fumar, a gente usa muito a auriculoterapia nesses casos. Quer dizer, a acupuntura abraça uma gama interessante de patologias que a gente consegue trabalhar. O tratamento de acupuntura consiste no diagnóstico e na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo, chamados de pontos de acupuntura ou acupontos. Segundo a medicina chinesa, é o que ela explica. Esses pontos de acupuntura, eles passam por meridianos, né? A gente tem a grande circulação de energia, a pequena circulação de energia. A grande circulação de energia engloba todos aqueles meridianos ligados a órgãos, tipo meridiano do estômago, meridiano do basso pâncreas, meridiano do coração. Esses pontos ficam nesses meridianos. A gente faz uma anamnese nesse paciente, que é uma avaliação. A gente avalia esse paciente, vê que patologia ele tem e não só a patologia. Na acupuntura a gente não trata só a patologia do paciente, a gente trata ele como um todo, de uma forma holística. Por que ele apresenta tal sintoma, uma dor de barriga? Ele não apresenta uma dor de barriga, essa dor de barriga não está ali sozinha. Porque na acupuntura, na medicina chinesa, a gente trata o padrão, um padrão sindrômico e não a patologia em si. Porque uma coisa nunca está sozinha, ela está sempre ligada a outros aspectos. E depende também da pessoa. Cada pessoa tem sua constituição. E lembrando que a acupuntura, cientificamente, como ela funciona? Algumas pessoas perceberam, os cientistas, que nos pontos de acupuntura a gente tem mais ligações gap. Essas ligações gap na nossa pele mandam um impulso elétrico pelos nervos com mais facilidade. Chega mais rápido ao seu cérebro. Então, quando você estimula o ponto de acupuntura, ele chega muito rápido ao seu cérebro. E a resposta é tão rápida quanto. Na acupuntura, também são utilizadas outras técnicas de forma complementar. Uma dessas técnicas é a auriculoterapia. A auriculoterapia, ela funciona da seguinte forma. Ela é um microsistema. Ela é uma reflexologia auricular. Ela funciona dessa forma, de forma reflexa. A gente, estimulando o ponto X na orelha, a gente consegue tratar braço, perna e doenças internas também. Dor de barriga, algum problema gástrico, cardíaco. Mais recentemente, outra técnica que vem sendo empregada com frequência é a eletroacupuntura. A eletroacupuntura, ela vem, ela é uma técnica mais nova. A gente utiliza da mesma forma os pontos de acupuntura, aqueles que a gente utiliza mesmo dos meridianos. Só que a gente vai usar uma corrente elétrica junto a esses pontos. Pontos para tonificar e para sedar. Porque na acupuntura, a gente trabalha dessa seguinte forma. Regiões que a gente percebe que está com uma deficiência de energia, energia vital, que na medicina chinesa a gente chama de Qi, a gente vai estimular. Os pontos que estão em excesso de energia, a gente tem que sedar. Então, a eletroacupuntura, a gente trabalha com isso, com estimulação e sedação do ponto. De acordo com a doutora Vivian Pires, é fundamental compreender que apesar do uso de recursos tecnológicos atuais, a acupuntura que se realiza hoje é exatamente a mesma que se realizava nos primórdios da civilização chinesa. A diferença é que hoje, até a ciência, já começa a admitir que essas agulhinhas usadas há mais de 2 mil anos realmente produzem bons resultados para a saúde de milhões de pessoas. A acupuntura é uma técnica que tem 5 mil anos. Se a gente for comparar com a medicina ocidental, ela está bem à frente. São técnicas diferentes, mas ela já é estudada há muito mais tempo. Não é só científico, a acupuntura é energética, a gente trabalha com energia. Então, tem muita coisa que a gente não consegue dosar. Existe muito viés ainda nas técnicas. A ciência já provou que ela funciona, mas a acupuntura eu acho que ela é muito mais extensa. Que a ciência consegue? Consegue. Comprovar dessa forma, mas a ciência nunca vai conseguir comprovar a energia. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saúde, Beleza e Bem-Estar. É bom lembrar que você também pode assistir a todas as produções da Forpress Comunicações pela internet. Vá até o nosso portal e não deixe de acompanhar as novidades em nossos programas através das principais redes sociais. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.